Hoje, 7 e 10 da noite, Jornal Vanguarda. Dência apresenta 50 coisas para fazer depois dos 50. Encontrar as amigas numa cidade diferente. Tomar um banho de cachoeira. Descobri que minhas pernas podem fazer coisas incríveis. Aos 50 anos, a gente se sente livre para fazer o que ama. E para isso, precisamos de ossos fortes. Dência tem cálcio, que ajuda a manter os ossos fortes, e vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio. Nova fórmula, mais gostosa e cremosa. Dência, cálcio para os seus ossos. Dência é da Danone. A Solan agora é da IP. Qualidade, preço justo e respeito pela natureza. A Solan é da IP. Deseja nutrir sua pele por mais tempo? Novas loções corporais do Ovo. Nutrem não só aqui, mas aqui também. Nenhuma outra loção vai mais profundo para uma nutrição que dura por até 10 dias. Novas loções corporais do Ovo. Nutrição profunda por até 10 dias. Nesta quinta... Então o senhor já dançou antes? Não, não. Não, mas eu aprendo rápido. Você vai entrar no ritmo de uma história apaixonante. Dança comigo com Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Descubra Rafaello. Uma novidade irresistível da Ferreiro. Suaves flocos de coco, uma surpreendente amêndoa crocante, envolta por um delicado recheio cremoso. Rafaello, criado para mexer com seus sentidos. Vanguarda é notícia, informação e serviço. 24 horas de plantão. Vanguarda. Aqui é o seu lugar. Vanguarda Comunidade. Você conhece uma pessoa com grande dificuldade de ter uma relação afetiva de qualidade? Neste domingo, saúde. A psicanalista Cristina Cortese fala sobre os sociopatas. Vanguarda Comunidade. Neste domingo, 10 para 7 da manhã. Galera, olha só isso aqui. Meu vídeo de inscrição para o reality. Cara, vem cá um pouquinho. Olha esse cooktop. Ferver, fritar, refogar. Não é bem pensado? É. E ó, panela certa para a boca certa. Bem pensado, né? É muito bem pensado mesmo. Então. Não quer pensar mais um pouquinho? Linha de embutir cônsul. Ah, bem pensado. Se você fizer uma pausa para tentar descobrir como conservar o que é realmente vital para nós, a resposta pode vir no milésimo de segundo. Deixe a água renovar suas ideias. O Prêmio Jovem Cientista deste ano quer saber qual é a sua solução para o melhor aproveitamento e gestão da água no Brasil. Estudantes e pesquisadores, inscrevam-se. Filho, o que você quer ser quando crescer? Amigo, Alô. Eu quero ser defensora de formigas. A nossa terapeuta. Arquiteto de casaná. Opa, ainda estou praticando. Filha, o que você quer ser quando crescer? A mãe quer ser igual a você. Filha. O carinho de uma mãe faz o mundo melhor. Dê carinho e nutrição com o Delvale. Delvale, o segredo é carinho. Copa Vanguarda de Futsal. Vem aí as semifinais. Nesta quinta, oito da noite, em Guará, no ginásio do Itaguará, Taubaté e São José dos Campos. Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Dois grandes jogos. Ingressos, três reais. Nesta quinta, oito da noite, Taubaté e São José, Guará e Pindamonhangaba. Pelas semifinais, na Copa Vanguarda de Futsal. Eu gosto da aventura, superar meus limites. Eu prefiro a área técnica. O mundo, para mim, é pequeno. Eu gosto de viver novas experiências. Segurança é fundamental. Reconhecimento também é importante. Eu tenho muito orgulho em ser sargento. Isso é vocação. Seja sargento do exército. Inscrições de 3 de maio a 8 de julho. Acesse www.esa.ensino.b.br. Junte-se a nós. Esse domingo está imperdível. Regina Gazé vai reunir quem é sangue bom. Sophie Charlotte, Marcos Pigossi e Humberto Carro. Quem gosta de misturar todos os ritmos. Eu tenho tanto pra te falar. Porque o mundo separa, mas o esquenta junta. A gente tem que acreditar no que caminha pra frente. Eu vejo a vida melhor do que tudo. Neste domingo, duas da tarde, esquenta. Hoje, o Globo Mar mergulha numa nova aventura. A pesca submarina. Brasileiros que viajavam muito pro exterior e também europeus que vieram morar aqui trouxeram o equipamento para a prática da pesca submarina. E aqui encontraram as condições ideais. Água quentinha, muito peixe, um cenário belíssimo. Hoje, depois de Pernacova, Globo Mar. Toda mãe sabe que cada filho é diferente. O Pedro é super agitado e o Antônio já sinto que é mais quietinho, desde a barriga. Mas algumas coisas nunca mudam. A emoção de ser mãe e o carinho de Pompom. Pompom, experimente essa emoção. Se com pedigree eu vou viver muito tempo, não faz mal comer uma porcariazinha de vez em quando, né? Pedigree, agora com ação antioxidante. Porque todo cachorro merece um futuro saudável. Sabe aquele sentimento que pagou mais barato que todo mundo? Então prepare-se. Amanhã em todas as lojas da Casa Bahia, você vai sair ganhando. Tem Cozinha Completa Safira ou Renata por apenas R$ 699 a vista cada. Conjunto estofado com dois e três lugares a partir de R$ 59,90 mensais. E Cozinha Absoluta Completa de R$ 1.099 por R$ 799 a vista. Economize R$ 300. E comprando TVs da Casa Bahia, você ainda pode ganhar TVs de 84 polegadas. Vem pra loja! Eu escolho segurança. Eu escolho tranquilidade. Eu escolho confiança. Para cuidar da saúde de quem você ama, você pode confiar na Medley. O genérico que os médicos mais confiam e recomendam. Eu escolho Medley. Tá achando enrolado? Pois é. Quem também tá muito enrolado é o Brasil. Com mais de 50 tributos. A gente não sabe nem o que tá pagando. Pra mudar essa história, acesse assinabrasil.org e participe. Por um Brasil com menos impostos e mais eficiente. Assina Brasil. Apoio Rede Globo. Crianças, adivinhem o que eu trouxe? Kinder Chocolate. Vamos lá! Uma dose de chocolate. E o recheio ao leite. Rico em leite, Kinder Chocolate vem em mini barrinhas. Sem corantes e sem conservantes. E a melhor parte faz um sucesso. Kinder Chocolate. Hum, pensado para as crianças. Décima Quarta Gincana da Solidariedade. Congresso Técnico realizado com os representantes das 16 escolas participantes. O calendário foi confirmado e as tarefas definidas. E a principal tarefa é arrecadar arroz. A comunidade já pode doar. Ajude as entidades assistenciais da sua cidade. Os alunos das 16 escolas já estão prontos para arrecadar arroz. Começou a Décima Quarta Gincana da Solidariedade. O quadro que é sucesso no Faustão, agora em DVD. Domingão Aventura. Mais de 40 países visitados desvendando os mistérios da natureza. É surreal, a cabra que sobe em parede. DVD Domingão Aventura. Vanguarda. Serviço. Olá, estão abertas as inscrições para o concurso da Fundação Procon. São 310 vagas em todo o Estado. Oito delas para São José dos Campos. Podem participar candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições vão até o dia 18 de junho. Veja se você conhece essa pessoa que está desaparecida. Jefferson Antônio de Souza, de 51 anos, saiu de casa em Tremembé no final de abril e não foi mais visto. Qualquer informação, ligue para a polícia. Mande sua sugestão para a gente. Até mais. Vanguarda. Serviço. Copa das Confederações. É raça. É festa. É Brasil em campo. É um grande desafio para o nosso futebol pentacampeão. As melhores seleções de todos os continentes vão brigar por esse título. Vamos lutar por uma nova conquista. Jogando em casa. Movidos pela força de uma torcida apaixonada. Jogando em casa a pressão aumenta. A emoção vai nas alturas. E neste sábado, 4 da tarde, vamos torcer pelos nossos craques no primeiro desafio dessa grande festa do futebol. Brasil e Japão, ao vivo. Copa das Confederações, aqui no Brasil, aqui na Globo. Brasil e Japão, ao vivo.